Fala galera, quem está falando é o Branco, se acabou de chegar no vídeo já dá um like, compartilha, não vou dar um T aqui embaixo, a gente está indo para a Disney! Estamos no trenzinho! Fala no trem! A Laurinha bruxinha também está chegando aqui na Disney e o Marcos encontrou um super marco, não é Marcos? Qual que a gente vai? Acho que a gente vai em todos, tudo que está aí, já está ficando de noite, você viu? Já está ficando de noite porque é final de tarde e hoje a gente veio aqui na Disney para uma festa de Halloween muito especial. Logo na entrada a gente ganhou uma bolsa cheia de doces de Halloween e agora a gente vai entrar no Ferry Boat, que é um barco. Me espera, a gente vai entrar no barco Marcos, olha o barco ali. Eu acho que vai dar medo. Eu acho que vai dar medo, Marcos falou. Essa frase acho que é da mamãe. É um barco hein Claudete, certeza que você não quer ir pelo trem? O trem está ali em cima esperando. Mudando de ideia. A gente tinha duas opções, ir no trem lá em cima ou ir pelo barco. Aí todo mundo escolheu o barco, então vamos de barco. Na verdade não é um barco, é um Ferry Boat. É. Eu acho que ele vai chegar, ele está lá. Ali tem um também ó. Vamos ver o que veio de doce aqui. Uau. Eu queria doce. A Laura gostou. Eu queria doce. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Uau. E tem um que parece uma abóbora, esse daqui ó. Tem abóbora? Qual? Vai ser uma abóbora. Vai ser uma abóbora também. Toma abóbora! Olha, quero comer. Quer comer? Hum, hum. 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 as bruxas comem de boca fechada você sabia disso ele tá chegando olha ele lá atrás estamos entrando no barco vamos ficar no andar de baixo não dá pra subir? dá pra a gente subir sim só pegar o carrinho e subir mas aqui acho que é mais legal pra ver a água né é mais seguro mais seguro trouxe o colete pela Bete olha Marcos aquilo lá atrás roxo é o castelo do Mickey é onde ele mora tá vendo lá atrás ó bem lá atrás a câmera vai cair na água ali 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 ó tchau começou a andar o barco tchau 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 Marcos aqui na taqueta aqui olha o tamanho da mão dela você viu o tamanho da mão dela? mão grande né? olha o tamanho da mão dela e aí e aí olha o castelo tá diferente tá bonito né? a iluminação trocaram pausa para o lanche o castelo tem monstro do castelo agora? esse é o meu? é o único nossa tem minha etiqueta então agora é um pra Laura agora é um pra Laura um pra Laurinha pra Laurinha agora tá Laura né Laura? vou pegar a guarda na água vai pegar a guarda na água vai pegar a guarda na água a rua principal do Magic Kingdom já estão liberando toda a rua todo mundo já tá sentando nas calçadas atrás tá o castelo eu acho que o desfile vai começar lá no fundo a rua tá cheia de gente sentada a praia tá aqui ó aqui eita vai começar isso tem um barulho o que ele tá falando? eu só entendi monstro eita é um homem sem cabeça ele tá no cavalo ó olha a cabeça dele é uma abóbora ou расцветo oi oi ou oi 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 Thank you! Aí, fala thank you! Ganhou doce! Ganhou! Ganhou o pirulito! Pirulito também! Que que é isso? Agora é o Mickey que tá lindo! O Mickey! O Pateta! O Pateta! É o Mickey e o Pateta aí! O Pati Donald e o Pluto! O Ursinho Puff! Olha lá, eles tão chegando! Tchau! Olha lá Laura, tão chegando! Uhul! 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 Dê tchau Laura! Dê tchau! Dê tchau! Dê tchau! Dê tchau! É o Mickey! Olha o Mickey! Uhul! Olha a Margarita! E o Pateta! Hául! 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 Né! Dê tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí